Quando o sul, jovem, verde e corrente No gramado em que a luta o apaga Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prêmio não caga E o palmeiras mandou uma partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar e desir e mostrar Que de fato é campeão Defesa de linha e braça Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa de linha e braça Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O rosa, jovem, verde e ferido Que sabe ser brasileiro Mostrar a sua vida